Devocional mais perto de Deus, segundo dia, ele se compadece de nós, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 e 16. Às vezes nos sentimos fracos, desanimados e sozinhos em meio aos problemas e dificuldades que enfrentamos. A impressão que temos é que estamos presos num poço sem fundo e sem ninguém para nos ouvir gritar por socorro. Olhando ao nosso redor, vemos as pessoas andando, falando, se divertindo, sonhando e conquistando, mas em nós nada está acontecendo. Nossa vida se tornou sem sentido e uma angústia profunda invade o nosso coração, nos levando a uma clausura total de derrotas e incapacidades. Contudo, são nessas horas tão difíceis que somos amparados e acolhidos por alguém que nos entende e se compadece de nós. Ele é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Acabamos de ler que ele, a nossa semelhança, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele veio viver entre nós 100% homem e 100% Deus. Logo, todos os conflitos, angústias, tentações e outros que enfrentamos, ele também vivenciou, mas sem pecado. É isto para ter condições de nos ajudar. Ele tem o poder para te socorrer. Ele pode mudar a sua história. Cristo hoje, glorificado nos céus, vira para Deus e diz, pai, eu já estive lá na terra e já passei por tudo o que o teu servo está vivendo. Eu venci por ele. Pai, leva o socorro para o teu filho. Aleluia! Podemos sim, mesmo em meio às grandes lutas e dificuldades que enfrentamos, nos achegar ao trono da graça e majestade de Deus e clamar. Senhor Jesus, eu estou perdido e sofrendo. Estou precisado do teu socorro em minha vida. Por favor, me ajuda. A palavra nos afirma que, se assim clamarmos, ele, o grande Deus, nos enviará o socorro num momento oportuno. Pai querido, Deus de amor, nós queremos te louvar, ó Deus, porque por mais que as lutas sejam grandes, por mais que estejamos enfrentando batalhas que estejam acima da nossa capacidade humana, o Senhor é aquele que se compadece de nós e tem declarado a nós, ó Deus, uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Oramos, ó Deus, entregando a ti, pai, cada necessidade, cada batalha, cada luta da tua igreja, certo de que o Senhor já está intervindo e grandes e graciosas vitórias já estão sendo declaradas a todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.